E aí pessoal, beleza? Eu estou aqui no site oficial do Pau de Cavalo Cápsulas, porque tem muita gente me perguntando se ele funciona ou se não funciona, se é golpe, se não é. Eu estou aqui para explicar para vocês porque eu fiz uso dele, vou dar aqui o meu relato verdadeiro sobre os efeitos que ele tem. Então assista até o final do vídeo, porque as informações que eu vou passar aqui são muito importantes, ok? O que acontece? Primeiro de tudo você tem que saber que o produto original só vende no site oficial. Eu vou deixar o link do site oficial na descrição do vídeo, que é para você poder ver lá o site, você clicar no link e ir para o site depois que assistir o vídeo. É importante você saber que por conta do grande sucesso do produto, tem muita gente falsificando. Então tem vários sites aí em que vendedores estão vendendo falsificação. Sites como Mercado Livre, LX, dentre outros, que eles têm aquelas falsificações baratas, que não são registradas na Anvisa e que fazem muito mal à saúde. Então isso vai colocar em risco a sua saúde. Por isso, não use esses produtos falsos. Se for adquirir, compre o original no site oficial que está na descrição do vídeo. Pois bem, o que é o pau de cavalo cápsulas? Ele é um suplemento 100% natural, os ingredientes dele são 100% natural. E o que ele faz? Ele aumenta o desempenho sexual do homem. Ele aumenta o desempenho sexual do homem, melhorando a ereção, melhorando a ejaculação, o tempo de ejaculação. E também gerando um aumento no tamanho do pênis, tanto em comprimento quanto em grossura. E como, no caso, como que ele age? Como que ele gera essa melhora no desempenho e esse aumento? Ele causa algo chamado de vasodilatação, que faz com que aumente o fluxo de sangue para o pênis. Porque quando o pênis vai ter ereção, o que acontece é que o sangue começa a fluir para dentro dele e ele então fica ereto. Esse produto vai aumentar o fluxo de sangue para dentro do pênis, fazendo com que ele tenha uma ereção mais vigorosa e não apenas isso. Conforme você vai usando, com o tempo de tratamento, esse aumento de fluxo vai gerando um alongamento do tecido peniano. Gerando então um aumento tanto no comprimento quanto na espessura, além de resolver completamente problemas como ejaculação precoce, disfunção erétil, impotência. E o que acontece? Eu fiz uso dele, no caso eu usei o kit com 5 potes. Eu vou mostrar aqui para vocês, o kit com 5 potes, que foi esse daqui. Quais foram os meus resultados? Logo de cara eu vi um aumento muito grande na minha energia, na disposição, no desejo sexual. Além disso, ele também melhorou muito a potência das ereções e o tempo que eu conseguia permanecer na relação. Ele teve um efeito ótimo nisso. E além disso, nesses 5 meses de tratamento, ele me deu um aumento de 5 centímetros. Uma média de 1 centímetro por mês no comprimento e também teve um aumento na espessura. Então assim, ele não me deu nenhum efeito colateral. Não me deu nenhum efeito colateral. Foi bem tranquilo, só me deu efeitos positivos. Eu comprei aqui nesse site, que está com frete grátis, como vocês podem ver. A entrega é bem rápida, a entrega foi bem rápida. A embalagem é bem discreta. Ela é uma embalagem discreta, não dá para a pessoa saber, os outros saberem o que tem dentro dela. Que é tudo bem discreto. Pode comprar sem medo, que o produto é muito bom. E eu recomendo, eu usei. Me fez muito bem, resolveu os meus problemas. Foi melhor para mim, foi melhor para a mulher, foi ótimo. Porque a nossa relação melhorou muito com o uso desse produto. Então, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, tá? Para você poder acessar o site oficial e adquirir o seu produto original nele. Tá ok? E se você gostou do vídeo, peço para você deixar um like. Que é para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento. Muito obrigado pela atenção. Tchau.